Olá, que prazer poder estar com você novamente para estudarmos um capítulo da Bíblia, mais um capítulo. Hoje vamos estudar o capítulo 16 do livro de Êxodo, este livro maravilhoso da Bíblia que conta a história do povo de Israel saindo do Egito. Estamos aprendendo muitas lições lindas da Palavra de Deus e há ainda lições que nós vamos aprender daqui pra frente. Seja preparado aí hoje, todos os dias às 7 horas da manhã estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, exceto aos sábados que o programa vai um pouco mais cedo ao ar, às 5h30, você pode nos acompanhar aqui. Se você estiver conosco pelo YouTube, bem-vindo também, bem-vinda. É uma alegria poder ter você e pedir que você compartilhe com os amigos este canal Reavivados por Sua Palavra NT no YouTube. Dê lá o seu like, faça sua inscrição, clique no sininho pra saber as novidades do seu programa Reavivados. Um capítulo da Bíblia por dia, pra manter a sua comunhão com Deus, não é? Como é que eu vou viver sem me alimentar da Palavra uma vez por semana indo à igreja? Não, de jeito nenhum, todos os dias, orando a Deus, lendo a Palavra, participando do programa Reavivados também, não é? Que é gostoso termos esse contato aqui com você, não é? Tanta gente escreve aí no YouTube, fazem seus pedidos, fazem suas considerações, mandam abraços. É muito gostoso poder participar com você. Então, divulgue o nosso canal no YouTube, divulgue também a nossa página, a página da TV Novo Tempo lá no Facebook. Estamos lá também com o programa Reavivados por Sua Palavra. Agradecemos aqui ao Cevisa por nos ceder este espaço, por essa parceria gostosa. Cevisa é o Centro Médico de Vida Saudável. É um centro médico que trabalha com uma porção de pessoas, de profissionais na área médica para poder ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Vamos então ao capítulo 16, Deus manda manar. O povo começa a reclamar um pouco e olha, essa reclamação vai ser recorrente. Eles já estavam há um mês caminhando, era metade do segundo mês, desde que saíram do Egito. Trinta dias caminhando, lembre-se, os primeiros dois capítulos do livro de Êxodo contam uma história de 80 anos. Do capítulo 3 até o capítulo 40, olha, são 38 capítulos. Destes capítulos, a história que eles contam é de um ano mais ou menos. Então, tem muita coisa acontecendo detalhadamente. E aqui no capítulo 16, nós vamos ver essa questão do manar, esse pão do céu que caía para alimentar o povo. Mas, existe sempre aqui a murmuração do povo de Israel. Aqueles estranhos que estavam com eles, eram grandes murmuradores, mas o próprio povo era murmurador. Mente de um escravo, não pensante, era muito complicada para entender as grandes coisas de Deus. Vocês estão libertos, eu vou cuidar de vocês, vou levar vocês para a terra que prometia a Abraão, prometi a Isaac, prometi a Jacó. Vocês vão para aquela terra que eu preparei, terra que manda leite e mel. Então, vamos aí pelo trajeto. Já aconteceu lá atrás o que tinha que acontecer com os egípcios. E eles vão encontrando dificuldades no caminho e Deus vai limpando o caminho para eles, até chegarem na terra. Mas o povo era muito desobediente, reclamava demais. Por isso que a palavra diz que Moisés era um homem manso, era um homem que tinha paciência com o povo. Era conhecido pela sua paciência para com o povo. Então, aqui, já há um mês de caminhada, estão no Sinai. Estão chegando aí, já na direção do Sinai. E toda a congregação, diz aqui no verso 2, começou a murmurar. E qual era a murmuração? Ah, antes nós tivéssemos morrido lá atrás, né? Quando os egípcios chegaram e o Mar Vermelho estava diante deles, o que eles falaram? Lembra-se? Eles disseram assim, por que não há covas suficientes lá no Egito? Por que nós vamos morrer aqui? Porque, no meio do nada, um deserto com esse mar aqui na frente, não tem escapatória. E Deus abriu o mar e eles passaram. Agora, estão com falta de comida, não é? Claro, a comida vai acabando. Então, vão reclamar. Em vez de pedirem, vão reclamar, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Em vez de pedirem, de enunciarem a frase, olha, nós gostaríamos de comer e tal. Não, a gente diz assim, antes tivesse ficado lá na casa do meu tio, do meu pai, ou sei lá, no meu trabalho, que eu tinha comida aqui, não tenho comida. Há uma diferença de falar de uma maneira e de outra, não é? Há uma maneira, quando a gente está se relacionando no casamento, de pedir alguma coisa, de fazer uma observação. Tem jeito para falar, não é? Há pessoas que perdem tudo por causa da sua maneira de falar as coisas. Eu sou assim mesmo, eu sou franco. Você está perdendo. Se você não faz a sua comunicação chegar ao outro de uma maneira clara, precisa, para que haja uma transformação ou que haja uma resposta, a comunicação, ela se fecha quando... O ciclo, né? Se fecha quando você tem uma resposta. Por favor, me passe um copo de água. E o copo de água vem. Agora, se você diz assim, estou com sede. Ah, eu estou com sede. Não tem água nessa casa? Me dá aí um copo de água. É diferente, não é? Então, vamos pensar mais no outro quando vamos nos comunicar, para que a comunicação seja efetiva, chegue bem, não é? E aqui o povo reclamando, murmurou. Antes estivéssemos morrindo de fome, lá nós tínhamos tanta coisa, comíamos e tal. E Deus diz, não, calma. Nós vamos ter duas coisas aqui. Então, esse capítulo apresenta duas coisas. O maná, que cairia todas as manhãs, como uma névoazinha, que cobriria, assim, como flocos, escamas, algumas coisas assim. E até no final, aqui, lá no capítulo, no verso 31, diz que era como coentro, né? Eu não gosto muito de coentro, mas eu acho que devia ser uma coisa muito boa para o povo comer, né? E acho que não tinha gosto de coentro. Tinha só aparência de coentro, mas não era coentro, né? Mas é respeito quem gosta de coentro, é que eu não fui acostumado. Mas eles encontravam esse material e pegavam. Só que tinha algumas orientações para isso, né? E a tardezinha eram codornizes. Era um tipo de faisão, né? Que caíam também. O codorniz daquela época, alguns dizem que tinha uns 37, 40 centímetros. Então, tinha carne, eles queriam carne. Poucas vezes Deus deu carne para o povo diretamente, né? Mas está aí, de manhã e à tarde. A comida estava vindo. E com respeito ao maná, por favor, não pegue mais do que 3,7 litros. Que é um gomer, né? A medida que eles tinham naquela época. Cada um pega só uma porção. Pegou mais, vai apodrecer e vai cheirar mal. É o que acontecia. Porque as pessoas não se controlavam, né? Pegavam mais, né? Quando alguma coisa é de graça, você não pega só para você, né? Uma quantia. Camisas. Você pega 10 camisas. Eu quero 15 camisas. Você vai usar uma só. E tem mais gente que precisa. Esse senso solidário é muito importante. A gente tem que ter esse senso solidário. Com qualquer coisa que você recebe. O suco está acabando, então deixa eu pegar tudo logo, né? É aquela história do último pedaço de torta. O último pedaço de pizza. O último brigadeiro, né? Quem vai pegar o último? Apaga a luz. Porque todo mundo queria pegar, mas ninguém pega. Porque é uma falsa modéstia, né? Falsa humildade ali. E você vai comer. Tem, eu vou pegar mais. Tem mais. Esse é o nosso senso. Então, Deus já vai corrigindo um povo que era totalmente mal educado. Em todos os sentidos. Não sabiam nem pedir comida. Eles reclamavam. Não sabiam essas. Eles se esqueceram de muitas coisas que os pais tinham ensinado, né? 430 anos de permanência ali. E vários desses anos de escravidão. Imagine a cabeça desse povo. Mas tinha algumas leis. Por exemplo, você vai pegar o maná. Na sexta-feira, pega em dobro. Por que pegar em dobro? Porque o sábado é o dia do Senhor. Nós não vamos fazer nenhum trabalho no sábado. Então, só na sexta-feira, você pode pegar o maná em dobro. Que ele não vai se estragar. Pode fazer o que quiser dele. Pode cozinhar. Pode assar. Ele não vai se estragar. A comida do sábado era a comida do maná. Era só o maná que caía aqui. Então, aqui há vários textos, né? Verso 27 diz assim. Amanhã é repouso. O santo sábado do Senhor. Não é um sábado. Na questão da Páscoa, o sétimo dia, contando a partir do primeiro dia, do primeiro mês, o sétimo dia era chamado de Shabá. Era um sábado. Era um sábado também. Era um sábado que eles deviam guardar. Não deviam fazer nada a serviço. Nada. Mas era um sábado. Dentre os muitos outros dos sábados cerimoniais. Mas aqui diz assim, é o sábado. O sábado do Senhor. É o sétimo dia, aquele lá da criação, que nós já vimos em Gênesis. E aqui vai dizendo, esses não cheiraram mal, no verso 24, nem criaram bichos. Verso 25 diz assim. Então, disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. É um dia especial, porque é o sábado do Senhor. Seis dias o colherás, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá maná. Bom, o verso seguinte diz assim. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher. Porém, não o acharam. O que Moisés tinha dito? Olha, sexto dia vocês pegam em dobro. Vocês não precisam se preocupar com o sábado. Não vai estragar, não vai cheirar mal. Vocês vão poder fazer do jeito que quiserem. Podem cozerem, podem assarem, o jeito que vocês quiserem. Mas no sábado vocês não farão isso. Por quê? Vou repetir. Seis dias colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Não é um sábado. É o sábado. Faz uma diferença tremenda esse artigo aqui. Nele não haverá. Aí no verso 28 diz assim. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O Senhor fala para Moisés. Esse povo é difícil mesmo, hein? Não é? E a gente diz assim, o povo difícil, o povo duro, nós somos assim. Nós somos assim, do mesmo jeito. Nós temos as orientações para serem seguidas, não só no sábado, na vida cristã. Mas a gente quer fazer do jeito da gente. Não é? E assim o povo fez. E eles comeram maná durante 40 anos. É bastante tempo. Devia ser muito bom mesmo. 40 anos. Guardaram num pote, para depois colocarem no templo. E assim, Deus conta aqui neste capítulo, como ele manteve o povo. Que maravilha. Deus vai manter você também através do maná. O maná espiritual é palavra. O maná espiritual é palavra. Ele quer manter a sua vida espiritual. E também quer ele ajudar, dando saúde para você, para trabalhar, emprego. Vamos confiar nele. Ele vai dirigir a nossa vida. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos muito, porque o Senhor nos orienta. O Senhor tem a intenção de nos alimentar espiritualmente. Aqui está o maná, a tua palavra. Mas também desejamos ter o pão de cada dia. Não queremos ser murumuradores, mas queremos reconhecer que o Senhor está cuidando de todos nós. Cuida, vela, nos acompanha e nos indica o caminho que devemos seguir. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito obrigado pela audiência hoje. Espero você no próximo encontro. Um abraço. Amém. 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 Obrigado.